Música Moradores da rua Canários no bairro Itararé trouxeram as vereadores que integram a Comissão de Saúde e Meio Ambiente a reivindicação de normalização da coleta do lixo no local. Conforme os representantes da comunidade, em função de um bueiro que causa estreitamento na via, os caminhões da coleta não ultrapassam esse ponto. Grande parte dos moradores não estão sendo atendidos pelo serviço. Como resultado, há acúmulo de detritos pela rua, mau cheiro e proliferação de animais nocivos. O secretário municipal de infraestrutura, Francisco Severo, participou da reunião e garantiu providências. Segundo ele, será feita uma análise técnica do local e as devidas obras para que os caminhões do lixo voltem a atender toda a extensão da rua. Os moradores garantem, no entanto, que outros caminhões das mesmas dimensões trafegam sem problemas pelo local. O secretário de infraestrutura se comprometeu também a acionar a Secretaria do Meio Ambiente, responsável pela gestão do contrato com a empresa que faz a coleta do lixo, para que o serviço seja normalizado imediatamente. Em um segundo momento da reunião realizada na quinta-feira, dia 30, os vereadores receberam o secretário de município da saúde, Francisco Ernson, que explicou sua posição em relação a declarações à imprensa que causaram polêmica. A manifestação controversa envolveu a questão da violência obstétrica. O termo violência obstétrica está sendo combatido pelo Ministério da Saúde. Eu discordo com essa ideia de combater o termo. Eu acho que a gente tem que combater os atos, aquilo que hoje ofende as pessoas, aquilo que magoa, aquilo que traz sofrimento a uma pessoa. Não me importa o nome, ele tem que ser combatido. E eu acho que aqui a gente serviu para a gente dirimir qualquer dúvida, tirar qualquer ideia de que a Secretaria de Saúde é contra isso ou aquilo. A Secretaria de Saúde está lutando para melhorar o pré-natal das mães, tirar do papel o projeto da Mãe Santa Mariense, para que as mães tenham um pré-natal digno, tenham um acolhimento digno, um tratamento digno. E aí a gente nunca mais vai falar em violência obstétrica. Eu acho que o Secretário de Saúde, o doutor Francisco, ele, como secretário, ele precisa estar engajado nessa luta junto, mesmo sendo médico, eu acredito que ele, hoje, como secretário da Saúde, como vereador, que foi aqui também, ele compreende, conhece esse movimento e, com certeza, estará junto. Independente, também houveram afirmações de que existiam ideologias, ideologias políticas, no meio do movimento. Nós respeitamos todas essas mães, seja qual for a sua posição política, esquerda, direita, ou, enfim, nós não podemos avaliar a luta das mães por questões ideológicas. Eu acho que é uma luta de todos nós, é uma questão social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto